Que a vida cobre, né? Que a vida cobre. Bem, eu vou trazer agora pra você uma imagem impressionante de um acidente que aconteceu aqui em Teresina, capital do Piauí, onde fica a sede do Grupo Meio Norte. Aconteceu ali na Avenida Miguel Rosa, não é isso? Na Avenida Miguel Rosa, por volta de uma hora, dois motoqueiros foram atingidos. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Minha nossa senhora. E aqui próximo. A picape, aqui próximo, a picape deu a ré ali e acabou atravessando na contramão e atingiu dois motoqueiros. Ainda não se sabe se o motivo desse acidente pode só ter sido aí uma falha mecânica. Nas imagens é possível ver que o trânsito concorre normalmente quando a pimeonete sai disparada de um estabelecimento e atinge em cheio uma motocicleta que, por sua vez, colide com uma bis que passava no exato momento. Olha só, imagem realmente extrema. Pode voltar do início aí? A imagem extremamente impressionante. Você vê ali que o relógio marca meio-dia em 50. Um pouquinho ali, já quase do finzinho da hora do almoço. Muita gente tá voltando pro trabalho, né? Tá indo pra casa, voltando de casa. Que ainda há uma cultura muito grande de se almoçar em casa. Olha aí, ó. A picape atravessa e ó. Minha nossa senhora. Um dos motociclistas ficou preso debaixo da picape. Testemunhas relataram que o veículo só parou por causa do carro. O modelo Onix de Golcisa, que você vê na imagem também, que trafegava na avenida. Na ocasião, foi atingido. O motociclista, como falei agora há pouco, ficou preso debaixo da caminhonete. No entanto, foi socorrido por outras vítimas, pelo SAMU. Uma das testemunhas disse que, o que a gente acabou de ver no vídeo, que o cara acabou dando a ré e aí atingiu esses motoqueiros. Até o momento, não há informação do que levou a caminhonete a ocasionar o acidente, se foi uma falha mecânica ou uma perda de controle do motorista. Nem o estado de saúde das vítimas ainda foi divulgado. Ao MeioNorte.com, o primeiro batalhão da Polícia Militar, que é o batalhão de trânsito, ao ser questionado, na verdade, sobre esse acidente, sobre atualizações desse acidente, não respondeu. Então, essa é a última atualização desse acidente extremamente impressionante que aconteceu hoje, por volta de uma hora, aqui na nossa capital, em Teresina, no Piauí. Olha só a imagem realmente impressionante. É, porque se fosse uma falha, assim, longe de mim, né, e tal, porque se fosse uma falha mecânica, o carro ainda continuaria dando ré, mesmo batendo ali, né, teria invadido a casa e tal. É. Enfim, vamos ver, vamos esperar, saber o que aconteceu. Daí, esse vídeo, você tem uma noção de que, mesmo você estando dirigindo quietinho na sua, do nada, vem uma picape, atravessa na sua frente e derruba você e tal. Então, a gente tem que ter a atenção triplicada para sobreviver, que realmente é uma loucura, né, o trânsito, nada mais do que o trânsito de Teresina, é um trânsito bem, 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 bem pesado, bem ruim, tá? Quer fazer um complemento, Su? Não, eu fiquei impressionada aí com essa batida, no meu entender, né, dá para perceber ali que pode não ter sido uma falha mecânica, mas algo que fizesse com que a pessoa que estivesse ali na direção, não sei, enganchou o pé, alguma coisa. Às vezes o calçado, né, talvez o calçado. Alguma coisa assim nesse sentido, para mim a impressão que passa é essa, né, que a pessoa não conseguiu frear a tempo, né, dar ré ali como realmente deveria ter dado e acabou atravessando aí para outra via. Que coisa, a gente espera que esse motorista da moto, que acabou, né, ficando embaixo aí da picape, fique bem. Marisa. Gente, assim, é aquela coisa mesmo da direção defensiva, você tem que estar ali de olho até dos lados também, o que está acontecendo, porque é muito perigoso. Todo dia, sempre que você sai de casa, é bom você se benzer também, porque você sai de casa e tudo pode acontecer. A gente sabe que a gente está sempre aí aquém, né, desse tipo de situação que realmente acontece e causa tudo isso. A gente espera que tudo esteja bem, que também o motorista desse carro que foi atingido esteja bem. A gente viu que danificou bastante o carro. Então, vamos aguardar mais atualizações. Você confere tudo aqui na Rede Meio Norte. Exatamente. Daqui a pouco tem o MN 40 Graus Nacional com o Dudu Camargo. Em seguida, vem o MN 40 Graus com o Luiz Forte. Algumas regiões do país ficam.